Nasci na rua do Coqueiro, lugar que me viu primeiro aqui, na minha São Luís Também morei na rua da Saúde, na rua do Norte, no Beco Feliz E bem feliz eu fui na minha infância, sempre sei conter a ânsia de cantar e de explodir Meu velho era quem me segurava, o pau é quem cantava, eu fingia desistir E por falar no velho eu apresento, era músico, sargento, maestro e compositor Dos nove irmãos de uma família farta, nessa fila eu sou a quarta, uma sonhadora em flor Meu velho lá em casa dominava, era ele quem mandava sempre na base do grito Somente a minha mãe fazia frente, e quando ela estava quente tudo ficava esquisito Traumas lá em casa não havia, a vassoura que comia quando as coisas iam mal Meu pai batia, minha mãe pegava forte, pra quem já conhece o norte isso é muito natural Eu aprendi a encarar a vida, e se hoje eu estou aqui, eu agradeço a criação É por orgulho que eu resumo a minha história, pois não me sai da memória, meus tempos no Maranhão Eu aprendi a encarar a vida, meus tempos no Maranhão